Oi, esse vídeo é bem rapidinho, só para dar algumas notícias sobre o mês França, que estamos nele, agosto, e para avisar para quem não leu os comentários do outro vídeo de informes, porque eu esqueci de dizer no vídeo, mas eu comecei a informar as pessoas ao responder comentários daquele vídeo, que o mês de setembro vai ser o mês Brasil, tá? E aí, eu estou tão entusiasmada com o mês França, eu espero que o mês Brasil seja a mesma coisa, que eu quero mostrar para vocês que eu já terminei de ler os livros que eu mostrei no vídeo, que eu ia ler para o mês França, terminei de ler Os Privilégios do Stendhal, que é um livro curioso, mas eu realmente vou comentar naquele vídeo de leituras gerais, no livros. É curioso, mas não me empolgou assim para eu fazer um vídeo para ele. Não é ruim, mas é assim, medial, né? Terminei de ler a primeira peça aqui, que eu disse que ia ler uma, Andrômaca, que foi a que eu li do Racine, a primeira peça, e eu dei cinco estrelas, vai ter um vídeo para Andrômaca, eu só vou ter que fazer um exercício muito grande e me disciplinar bastante para não fazer um vídeo longo, porque tenho muita coisa para falar, eu vou ter que fazer um roteiro bem cuidadoso, mas eu amei, 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 cinco estrelas. E como eu terminei a Andrômaca, eu já estou lendo A Confissão de Um Filho do Século, já estou marcando alguma coisa. Será que eu vou fazer um vídeo para esse também? Bom, vamos ver, estou só no princípio, mas está legal. E aí, como hoje é dia 8, e eu já estou dando conta de tudo que eu disse que ia ler, já estou lendo o último da listinha que eu mostrei. Eu separei mais alguns, me deu a loucura, assim, de separar mais alguns, mas vai ser condicional. Se der, eu ainda vou ler, nesse mês de França, Fábulos do La Fontaine, novembro do meu querido Flaubert e o último do Júlio Verne que estava esperando, A Tribulações de um Chinês na China. Se der, eu vou ler todos, né? Se der. E vamos esperar que o mês Brasil seja tão recompensador, tão gostoso, tão entusiasmante quanto está sendo esse mês dedicado aos franceses. E é só.